Música Isso aqui é para trabalhar. Mas enfim, melhorando de assunto com vocês agora, Tatuíque. Tatuíque é uma feira maravilhosa. Eu pedi que o meu filho Otávio Mesquita fosse fazer esse programa. Vocês já editaram isso? Eu não vi. Ficou bom? Se ficou uma merda, vocês serão demitidos. Porque o meu filho às vezes acerta, às vezes não. Então com vocês, Mesquitinha, nosso programa. Tinha um cara que é o cara que eu particularmente acho uma obra de arte em forma de pessoa. Você vai definir o que você acha que ele é. Novamente aqui teu nome. Marcelo B-Boy. Cara, Marcelão, velho. Eu cheguei para ele e fiz a primeira pergunta que eu fiz para ele. Cheguei para ele e falei assim, Marcelo, o que você fez de modificação comparado com o ano passado com esse ano? Aí sabe o que ele fez? Faz só a mesma coisa que você fez para mim. Ele me cumprimentou. Eu fiquei meia hora tentando entender. Cara, cadê teu dedo, irmão? Caiu? Você está brincando? O dedo caiu do ano passado para cair. Ah, eu mesmo? Conta o pessoal, o que você fez aqui, cara? Isso aqui é uma modificação, né? Uma modificação que nós estudou para fazer e achou legal. O que é o estudo? Tem o estudo da parada, não é chegar e fazer. É, não é chegar e fazer assim, sai, bolar o... Tipo assim, se eu acordar amanhã e falar, eu quero modificar, vou lá, pego o facão da minha avó. Ou o cara que corta o coco chegou lá, cara, põe a mão na mesa e faz, não é assim? É, não é assim, não. Mas tipo, quase isso. Agora, falando assim, como é que é o processo para arrancar um dedo, cara? É uma cirurgia, o que é? É, é uma cirurgia, né? É uma cirurgia normal com anestésico, com sutura e tudo. É uma cirurgia normal. E aí fica zero bom. Mas assim, não é um cirurgião normal que faz, né? Esse ano você fez isso. Tem alguma coisa para o ano que vem que você pretende fazer? Ah, isso aí é nos dias, né? Isso qualquer... A pergunta que eu não quero calar. Qual o momento que você acorda e você fala, hoje eu vou arrancar um dedo, velho? Você acorda e fala, hoje eu vou arrancar meu dedo. Aí é tipo isso ou não? Não, eu sou de... É igual a outra falando, né? Eu sou de... De uma hora para a outra. A vida da gente é uma só. Eu vivo a vida que Deus me deu. Eu não vivo a vida que outras pessoas quisessem que eu vivesse, né? Não tem rótulo. Não, não tem rótulo. Então, se você tem vergonha de ser encarado na sociedade por causa de outras pessoas, para com isso e faz uma coisa para você ser feliz e uma coisa que você seja grato por isso de coração, sem fazer mal para ninguém, estão aí. É isso aí, sem fazer mal, respeitando o dia aí do próximo. Tamo junto. Agora, ano que vem eu volto aqui e ver se ele modificou mais alguma coisa. Pelo amor de Deus, para de arrancar o dedo, que daqui a pouco eu não vou nem ter tua mão para complementar, beleza? É isso aí. Valeu, galerinha. Qual é o mais perigoso de fazer isso? Ele falou que pode ficar sem visão? Sim. Mas isso se demora, em três dias já pode correr visão normal. Oh, verdade. Então, ele falou que em três dias ele já começou a enxergar normal, quer dizer que deu tudo certo. Qual é o procedimento quirúrgico? É algo de cuidado, não prestarle a vista à gente porque é algo muito delicado. É uma tinta especial? Não, é um pigmento normal. É algo de uma tinta normal? Aqui também tem. E como você faz isso? É um corte normal? Bifurcação. Então, gente, isso aqui é uma bifurcação. Como se faz? É um médico? Não, são modificadores. Muitos maçadores, modificadores de todo o mundo. Que só tem gente especializada em isso. Aqui é proibido, mas... Aqui é proibido? Em várias partes do mundo é proibido. O Brasil é proibido? O que mais tem? Aqui... Uma pergunta. Se eu colocar um cadeado aqui, você foda-se? Fica para sempre. Falei que se colocar um cadeado ali, meu amigo, não tira nunca mais. Graças, amigo. Muito bom. E qual a próxima coisa que vai fazer? Qual a próxima coisa que vai fazer? Um implante na mão. Um implante na mão vai fazer? Estão vendo a imagem do que ele vai fazer? Um implante na mão. Cara, isso aqui é muito louco. As possibilidades são gigantescas. A galera gosta muito. É um negócio maluco. Mas maluquice, cada um que eu sou maluquice, você tem sua maluquice, ele tem a maluquice desse?